Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Olha só, tô passando por aqui para fazer um resumo do que aconteceu na nossa aula online de matemática, certinho? Vamos lá? Nós partimos já a página 82, certo? Dos quadriláteros, onde nós vimos que os quadriláteros são as formas geométricas que tem, ó, quatro lados, ok? Nós realizamos o com a lupa na mão, certo? Onde cada um estava lá com o seu tangrã, ok? Que foi, inclusive, recortado e utilizado na nossa aula anterior de matemática, tá? Onde nós fizemos essa atividadezinha aí, né? De identificar os tamanhos das formas do tangrã. E nós vimos que os dois triângulos maiores e os dois menores, eles tinham as mesmas formas, certo? Desse jeito, nós fomos para o assunto congruência, tá? E o que é a congruência? Congruência é quando duas formas têm o mesmo tamanho, certinho? Nós falamos que são congruentes quando elas têm o mesmo tamanho. E aí, na página 83, vocês vão poder ver isso e vão poder realizar também a atividade do mão na massa, onde eu pedi, pra que cada um pintasse de uma cor diferente, tá? Os quatro triângulos. E, em seguida, traçasse assim, ó, uma cruzinha no meio, um xizinho no meio, certo? Logo em seguida, meus amores, nós fomos para a simetria, tá? Simetria já foi um conteúdo que vocês viram um pouquinho em artes, ok? Mas, relembrando a vocês, né? Todo objeto, tá? Ele tem o seu eixo de simetria. Porém, alguns são simétricos e outros não, ok? Por exemplo, se eu pego esse meu livro aqui, tá? Em relação ao tamanho, viu, gente? Em relação ao tamanho dele e traço uma linha aqui no meio, tá? Se os dois lados estiverem iguais, ele é simétrico, tá? Agora, se eu pego algum objeto e traço uma linha no meio e fica um lado diferente do outro, quer dizer que ele não é simétrico, certo? Aí, em seguida, realizamos com a lupa na mão, da página 84, certo? A página 85 e 86 não realizamos, porque é uma atividade de sala de aula, claro, é uma atividade para realizar em sala de aula. Como não é possível, nós deixamos em off, tá? Para realizar em algum momento, quando nós voltarmos. Fé em Deus logo, né? Vamos pensar positivo. E, em seguida, fizemos a página 87, o Agora Você Já Sabe, né? Lembrando que pinta de azul que sabe, de laranja que tem dúvida e de vermelho que não sabe, certo? Logo após, nós fomos para as fichas de atividade, tá? Da página 45 até a página 48, certo? Onde, na primeira questão, vocês vão circular lá o que está pedindo, certo? E o segundo, terceiro e quarto, de acordo com a imagem, ok? Na página 47, né, vem a explicaçãozinha, certo? E na página 48, vocês vão completar as figuras e dizer qual figura formou, certo, meus amores? Então, foi isso, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, só entre em contato comigo. Não esqueça de mandar foto da atividade quando realizar, viu? Grande beijo para vocês e até mais, tchau!